E como um bônus, antes da gente encerrar esse conteúdo, gostaria de dividir com você algumas estratégias para fazer você brilhar no seu novo trabalho como arquiteto assim que você for aprovado, tá? Então vamos lá às dicas de ouro aí em relação à pós-contratação, para você não quebrar a cara logo de partida. Então a primeira e mais importante é fazer literalmente um assessment, como se fosse um assessment mesmo. Sai conversando com todas as áreas que você puder, sai entendendo, começando logicamente pelo time técnico de desenvolvimento, pela área de negócios, né? Mas não para por aí, vai atrás ali de quem faz o monitoramento da aplicação, de quem faz a sustentação da aplicação, da área de marketing, né? Por que marketing? Porque eles conhecem o usuário final do teu produto, né? Depende, se for um produto interno também, não vai fazer sentido. Mas se você, tipicamente, trabalha em uma empresa que entrega produtos para usuários finais ali, né? A área de marketing, ela tem uma visão muito ampla de quem é a pessoa que vai ser impactada, da pessoa que vai comprar o produto. Então entender o usuário final também é fundamental para você pensar até nas estratégias de desenho e tudo mais que você vai trazer para o teu projeto, né? Para o teu produto, a fim de fazer aquele produto agradar o usuário final, né? E um cliente satisfeito é um cliente que indica o produto para outra pessoa, é um cliente que pontua bem o produto na loja e por aí vai. Então é muito importante, tá? Conversar também com quem conhece as pessoas que vão utilizar o produto para que você tenha um bom feedback, né? Para que você construa de forma que seja positiva, né? Para esse nicho, para essa persona digital, né? De forma que ela efetivamente goste do produto, tá? Senão você vai entregar um negócio ali que é muito pesado para o device dela e que vai cair, né? E que vai fazer com que ela reclame e por aí vai, tá? Pode ser que o público seja mais exigente, que tenha uma necessidade de trabalhar offline em boa parte do tempo. Então é importante entender também quem é a pessoa final ali que vai utilizar, tá? E também é importante você entender a ponta demandadora, quem está colocando dinheiro no projeto. Por que ela está colocando dinheiro no projeto? O que ela quer colocar no mercado? Algo que resolva um problema ou algo novo, uma novidade, né? Ela está criando algo inovador ali, que vai revolucionar a vida das pessoas, né? Então ou ela resolve um problema ou ela é uma novidade, sempre. Entende isso e entende como que a empresa vai ganhar com isso, como que ela vai faturar com isso. Traz isso, transforma tudo isso que eu falei para você, tá? Alinhamento com segurança, com infraestrutura, com dados, com área estratégica, com marketing. Transforma tudo isso em variáveis, tá? Variáveis que você vai poder utilizar depois como fundamento da sua solução, como embasamento, lastro da sua solução, dos padrões que você vai recomendar, né? Das práticas de agilidade ou não agilidade e por aí vai, né? Vai depender, não existe o perfeito, tá? Não existe o perfeito. Vai existir o que é melhor para o teu universo ali de variáveis, né? Que é tipicamente cliente e empresa a qual você está e todas as demais variáveis ao redor, né? Segurança e por aí vai, beleza? Um outro ponto é que você avalie muito bem, né? Com uma visão estrutural, com uma visão mais high level, cada uma das coisas que você sugerir daqui para frente. E que você faça um alinhamento daquelas variáveis que você levantou com prós, contras, motivador, né? Quando utilizar e quando não utilizar, de cada uma das tecnologias, ferramentas, padrões, práticas e etc, tá? Então é muito importante que você tenha essa visão estrutural da coisa, tá? De tudo que você vai colocar. Então, ah, eu preciso trazer uma tecnologia X, beleza? Entende a tecnologia, entende o motivador daquela tecnologia, né? Que tipo de dor ela resolve, quando que ela deve ser usada, quando não deve ser usada. Os prós e os contras. Com essa visão, você alinha literalmente, né? Esses pontos todos com as suas variáveis arquiteturais. E consegue fazer uma ponderação ao ponto de tomar uma decisão arquitetural, ao ponto de tomar uma decisão arquitetural assertiva, que realmente vai fazer sentido para a tua empresa e para o teu cliente, tá bom? E falando em conteúdo desse tipo, né? Nosso canal está cheio de conteúdos assim. Um deles foi feito pelos nossos alunos. E fica aí o convite para você assistir depois desse conteúdo. É um conteúdo sobre Clean Architecture, de um grupo de estudos que nós fizemos aqui, onde nós exploramos todos os capítulos do livro e olhamos com esse viés de prós e contras. Então é muito legal. Fica aí o convite para você assistir depois, tá? Logo na sequência desse vídeo. Então, continuando as dicas, um outro ponto muito importante é que você dê um foco muito grande no que a sua empresa precisa e não necessariamente nas novidades do mercado, nas últimas lançamentos ali de frameworks, de tecnologias. Por quê? Porque essas coisas não necessariamente são boas para a sua empresa. Talvez, né, tecnologias muito novas morram rapidamente também, né? Elas não continuem. Ou talvez não se tenham cases suficientes para comprovar que elas são efetivamente boas. Se você está numa linha de criar algo novo, né? Talvez, dependendo do investimento que está sendo feito e etc., vai valer a pena ali você maneirar um pouquinho em relação a isso, né? Ter um pouquinho mais de assertividade, buscar ferramentas mais maduras, práticas mais maduras, mais utilizadas mais massivamente. Então, toma cuidado de não ir direto na febre ali, na vibe de, poxa, novidade, poxa, eu quero colocar no meu currículo, né, essa tecnologia, né? Porque é assim, essa aqui é até uma outra dica, né, que estava na sequência, mas já antecipando ela, você está construindo o teu currículo dia a dia. O teu currículo não é algo que você coloca ali só na hora que você está fazendo o papel do currículo entrega. Não, você está construindo. A sua experiência, o seu dia a dia é o seu currículo, tá? Então, tenta construir o seu currículo com uma visão de resultado agregado à companhia, resultado agregado ao teu cliente. Ou seja, o quanto o seu trabalho agregou valor para ele, tá? No final das contas, é isso que conta. Conta muito mais você dizer que, poxa, eu automatizei um back-office, diminuir ali o custo operacional da empresa em 30%. É muito mais relevante você colocar uma coisa como essa no seu currículo do que falar que você trabalhou com o framework X, o último framework da moda, tá? É importante? É importante. Mas não é a coisa mais importante. É muito mais importante o resultado que você traz, tá? Então, isso é fundamental. Toma bastante cuidado em construir a sua história no valor agregado que você traz para a companhia. Então, entende o que a sua companhia realmente precisa e estuda o que ela precisa. Tenta trazer esse valor agregado para a tua companhia. E, por fim, para a gente fechar esse conteúdo com chave de ouro, fica aí a dica de você caprichar muito em padrões, em práticas, em desenhos, tá? Foca muito mais nisso do que efetivamente nas tecnologias, tá? Tenta entender o problema, ouvir muito mais do que falar, principalmente no comecinho, quando você entrar na companhia, tá? Isso é muito importante. Entende, ouve, conversa muito, muito, tá? Faz o assessment que a gente falou. Constrói essa visão holística logo de cara, logo no comecinho da sua jornada na companhia, tá? Isso é muito, mas muito importante. E aí, nesse contexto, reforçando, olha ali para que tipo de práticas. Poxa, eu posso aplicar algum tipo de prática DevOps, que vai fazer a diferença aqui nessa companhia, né? Eu posso adotar algum tipo de padrão, né, arquitetural, eu posso automatizar alguma coisa. O que eu posso fazer para realmente somar naquela companhia, né? Busca sempre esse viés. Não o viés do que eu quero fazer, mas o viés do que eu posso fazer para ajudar, para contribuir, tá? Se você for sempre com esse Mindset, fórmula do sucesso, tá? Deixa o ego de lado, deixa o eu quero trabalhar com essa tecnologia, deixa que, poxa, eu estudei tal tecnologia e eu acho que ela é melhor. Não existe tecnologia melhor ou pior. Existe tecnologia mais aderente ou menos aderente às variáveis arquiteturais que aquela companhia precisa, tá? Então, de verdade, não vai existir. Todas as tecnologias vão possibilitar para você entregar o mesmo tipo de resultado, tá? Algumas de uma forma, outras de outro, com desenho, com outro, com alguns benefícios, outros malefícios. Então, desapega disso, foca mais no teu desenho e foca mais ainda no resultado que você pode agregar para a sua companhia.